E esse pelembro é macio? Aqui é o Alesi, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre... Putz, o sal voltou! A gente vai falar sobre cão teimoso. Você tem um cão teimoso aí na sua casa? Você tem um cão que você fala e ele não obedece? Você fala para o cachorro sair e ele não sai? Você fala para o cachorro entrar e ele não entra? O cachorro puxa? Qualquer coisa que você fala, o cachorro não entende, ele não faz? Vamos falar sobre isso daqui é hoje. E, bom, o que eu sou? Eu sou adestrador e eu também sou psicólogo, para você ficar sabendo. Que não é um cara aleatório que está falando o que ele acha. Eu trabalho com cães, atualmente eu não atendo mais residencialmente, eu só atendo na consultoria e através do meu curso Liderança Canina, é um curso que eu trabalho ajudando pessoas em tudo quanto é estado. Mas é o principal ponto aqui da questão, que é o quê? Existe cachorro de fato teimoso? Isso é bem complexo até da gente pensar. Porque para início de conversa, esse cachorro está teimando com o quê? Por exemplo, eu falo para o meu cachorro vem, vamos falar em outro idioma. Come. 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 Está vendo que ele ficou, ele levantou a orelha, aí que ele pensou, vamos fazer até de frente para cá. Vem. Isso que macio, fica. Olha só, vamos fazer para cá assim. Não vou nem olhar para ele. Come. Está vendo, ele não entende, ele acha que é marcador, é porque a ração está aí embaixo do tripé e ele está querendo nela. Vem. Mas olha só, quando eu falo no idioma que ele entende, ó, vem. Isso, é tudo bonito. Aí ele vem. Então, a gente começa a questionar já, primeiro, o fato de que talvez o cão não seja teimoso. Talvez ele não tenha entendido o que exatamente é para ele fazer. Qual que é o grande problema? É muito comum as pessoas acharem que o cão entende o idioma que você está falando, que ele entende a nossa linguagem. Os cães têm uma língua específica deles, através de latido, rosnado, postura, toda aquela movimentação que eles fazem, mas eles não têm a nossa linguagem. Você pode falar português, inglês, alemão. Por exemplo, vamos falar aqui, ah, ele tem um fuso, mas vamos fazer em alemão. Zitz. Está vendo que ele não está nem aí? Ah, eu vou falar que meu cachorro é teimoso, porque ele não está indo. Platz, que é para deitar. Dal, dal. Não faz a menor ideia. Agora vamos falar em português? Olha, deita. Isso, é tudo bonito. Solta. Está vendo como que entende? O cachorro, oxe, você começa a perceber. É muito mais fácil você considerar o dono como sendo teimoso do que o cão. Quando a gente fala, ah, meu cachorro é teimoso, ele não quer me obedecer. Mas esse cachorro é de fato teimoso? Ou é você que está teimando em cobrar algo que ele não sabe? Quando eu atendia presencialmente, eu costumava dar o seguinte exemplo. A pessoa falava, ah, meu cachorro é teimoso. Eu falava, ah, escuta aqui. Se eu tenho um avião e deu um problema lá no painel do avião, eu preciso que você conserte. Se eu falar para você consertar e você não for, você está teimando? Aí ficava, putz, será que eu falo que sim? Será que eu falo que não? Todo mundo falava o óbvio, né? Não, eu não estou teimando. Mas por que você não está teimando? Eu falei para você consertar o painel do avião. Por que você não consertou? Ah, porque eu não sei. E você falar para uma coisa, e você falar para o seu cão fazer uma coisa que ele não sabe, pode ser considerado uma teimosia? Eu imagino que não. Então, nesse vídeo, já começa por aí. Eu já quero te mostrar que nunca nenhum cão está teimando, porque se o cão não está fazendo, é porque ele não foi ensinado. Aí a gente entra em outro ponto. O cachorro foi supostamente ensinado, mas ele não faz. Por exemplo, vamos pegar aqui um comando. Deixa eu ver um comando que ele sabe muito meia boca pelo comando verbal, mas ele sabe por outras fases. Existem fases e etapas, a gente já vai falar um pouquinho disso daí. Esse não é o vídeo para a gente aprofundar sobre isso. Vamos ver se ele faz na primeira vez. Eu já estou esperando que ele não vai fazer. Olha só. Vem. Up. Não fez. Olha lá. Ele veio para perto de mim e ele ficou falando. Se eu pegar um grãozinho de ração, ele vai fazer. Quer ver? Eu vou te mostrar. Vou pegar dois. Olha. Isso! E é todo bonito. Up. Isso. Está vendo? Que maravilha. Ah, o cachorro deixa de teimar quando ele está com a ração. E possivelmente isso daí é muito comum. Ele teima. Eu ensinei ele a fazer com a ração. Quando está sem ração, ele não faz. Vamos ver outro aqui. Um outro que ele não deve fazer direito. Vou até deixar a ração ali. Estou esperando já que ele não vai fazer direito. Vem, vem, vem. Porque não foi tão bem ensinado pelo comando verbal. Pelo indutivo foi. Novamente, a gente já volta nisso. Horas. Mid. Fez bonitinho. Ai, que maravilha. Só não sentou. Era para ele ter sentado. Mas beleza. Senta. Vai. Mas você viu o que fez. Eu não estava muito esperando. Vamos ver outro. Não, já vamos direto ao ponto. É muito humor. As pessoas falam. Meu cachorro senta. Só que chega a visita e ele para de sentar. Eu ensinei ele tudo com a ração. Faz bonitinho. Até eu falo. Senta, ele senta. Existem diversas fases no adestramento do seu cão. Para contextualizar. Fase indutiva. Fase tátil. Fase gestual. Fase mecânica. E fase verbal. Sabe o comando que você dá para falar assim? Vem. Deita. Solto. Isso daqui é a fase verbal. É a quinta. Você precisa passar por todas? Não. O Horas não passou. Fase tátil. Para você tocar aqui o cachorro deitar. Aqui para sentar. Ele não faz a menor ideia. Porque ele não foi ensinado gestual. Gestual também foi ensinado muito fraco. Ele também não faz a menor ideia. Porque já faz muito tempo que a gente treinou. Mas por que ele obedece? Eu só treinei ele com a ração? Não. Sabe esses comandos que eu falei que ele iria obedecer mais ou menos. Mas ele não ia fazer também? São comandos que eu não cheguei na fase verbal. Quais são as que eu treino? Quais são as que eu ensino os meus alunos dentro do curso? Ensinava no presencial e agora ensino na consultoria. E está tudo dentro do curso bonitinho do Liderança Canina. Primeiro fase indutiva. Depois fase verbal. Ou primeiro fase indutiva. Depois fase mecânica. Depois fase verbal. O que são essas fases? Demonstração agora para você. Isso daí. Nenhum adestrador te fala. Nenhum adestrador te fala. É simples assim. Por que eles não falam? Porque isso revela o método deles. Isso revela exatamente como era para você estar educando o seu cão. E eles não mostram. Por que eu mostro isso? Porque tem muita coisa além disso. Isso daqui é básico. É fácil. E eles se negam a mostrar coisa fácil para vocês. O mais difícil vocês não vão entender. Não adianta eu falar aqui. Ah, está subestimando a gente? Não. É porque você precisa treinar. Precisa ter um meijo. E treina às vezes dois para entender. Fase indutiva é esse daqui. Isso. Ó. Isso. Solto. Isso daqui é fase indutiva. Só. Você ouviu eu falando com ele? Você ouviu eu pegando, puxando a guia? Vamos até fazer uma sequência de senta e deita e esteia aqui rapidinho. Com essa guia solta. Olha lá. Pou. Deitou. Isso. Aqui ó. Pou. Isso. Ó o esteia. Tou. Isso. Esteia o que é esteia? É ficar de pé. Se você ensinar só senta e deita. Depois quando o seu cachorro tiver muito tempo sentado. Por exemplo. Senta. Você fala para o seu cachorro sentar. Ele vai ficar sentado. Não vai muito. Ele vai querer deitar. Por que? Se só existe senta e deita e eu não estou ganhando nada no senta. Talvez se eu deitar eu ganho. Só que quando você coloca um terceiro aqui. Fica imprevisível. Por isso esteia. Ó. Vamos para lá. Pou. Deita. Pou. Aqui ó. Opa. Desconectou. Isso. Aí dou uma motivada sem falar nada. Aí depois volta aqui ó. Isso. Só. Isso daqui é fase indutiva. Para o junto. Para o midi. Para o rir. Para qualquer lugar. Fase indutiva. Depois que o cão já aprendeu a fase indutiva. Aí a gente vai para a fase mecânica. Como é que funciona a fase mecânica? Estimulação pelo colar. Coleira serve? Não. Por quê? Coleira é legalzinho. Não é desagradável. Precisa ser desagradável. É traumático. Machuca o cachorro. Alezinho e machucou. Cai fora do vídeo então. Porque o adestramento não é para você. Talvez para ensinar cachorro frufruzinho. Mildinho assim. Que não precisa de colar. Não precisa de nada disso. Você consegue ensinar. Cachorro grande. Cachorro criativo. Empoderado. Dominante. Você vai ensinar sem colar? Não vai. E olha só o quão traumático é quando eu faço isso com ele. Olha a cauda dele. Como o cachorro fica morrendo de medo. Quando eu faço isso. Here. Olha só. Olha a velocidade que ele vai para esse lado aqui. Olha aqui. Olha a cauda dele. Como é que está? Vou até posicionar aqui. Para você ver aqui. Vai. Olha só como que machuca e mata o cachorro a fase mecânica com o colar. Olha só. Vamos trazê-lo aqui. Olha. Lado. Olha lá a cauda erguida. Que maravilha. Solto. Está vendo como que ele machuca? Beleza. Você já sabe. Já descobriu isso. Caso você duvidava antes. Fase mecânica. Como é que é? Traz o cachorro aqui. O cachorro já está sabendo pela fase indutiva? Se já, você vai fazer o seguinte. Isso. Abaixei a minha mão. Forcei pelo colar. Vou levantar a minha mão para o senta. Vou forçar ele pelo colar. Olha só. Isso. Isso daqui é em um dia que você consegue? Não. É uma semana que você consegue? Não. Primeiro, para começar a conversa, você tem que ensinar o marcador. Depois que você ensinar o marcador do isso, que eu recomendo você utilizar o ok, você vai ter que ensinar o cachorro a te dar foco. Depois que ele te dá foco, você precisa começar a ensinar a fase indutiva. Depois que ele já sabe a fase indutiva, e você já começou a encaminhar para a gestora, para você fazer de longe ele fazer, você precisa começar a ensinar o fica. Depois disso, você começa a ensinar pela fase mecânica. De novo, vamos fazer para o stay. Não, vamos fazer para o junto aqui. Trago ele aqui. Forçando com o colar. Isso. Recompensa depois. Depois que o cachorro já sabe a fase mecânica, que você vai começar a se preocupar em ensinar a fase verbal. Mas, putz, vai levar muito tempo. Você concorda comigo que o cachorro não precisa saber o nome do comando para ele obedecer o comando? E eu vou até ficar conversando com você, para você não achar que eu mudei aqui, ó. Estamos lá na rua. Não falei para ele sair. Ele não sai. Vou reposicionar ele que está vindo gente perto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Precisa de comando verbal? Solto. O comando verbal é só para facilitar a sua vida. Para você sair para o passeio, chama o cachorro lá. Fussa. Chama o cachorro. O cachorro entra na posição. Você coloca ele aqui, ó. Tomou. Sai para passear. Está andando com o cachorro. Vai atravessar a rua. Deita. Coloca ele lá na posição de novo. O cachorro fica deitado. Você vai depois atravessar a rua. Vai cheirar ali. Solto. Aí esse cachorro vai lá. Cheira. O comando verbal é. Consequência. Pensa ele como uma pizza. Ele é consequência de duas metades. A primeira metade é a fase indutiva. O que você ensina. Aqui, ó. Pá. Movimento. Aqui é o rir. Ou então vem. Ou aqui para o cachorro vir sentar na sua frente igual a hora saísse do rir. Aqui é o midi. Ou o meio para andar na meia das pernas. Ou como as mais úteis na sua vida. Aqui é o junto. Aqui é o sento. Deito. Você ensina tudo isso sem falar o nome disso. É perda de tempo para você acrescentar essa informação enquanto você está tentando treinar outra coisa. Pensa só. Se você está tentando aprender um movimento lá de dança e lá está você. Bem assim. Aí você está lá rodando. Aí a professora, em vez de ficar ensinando só isso, ela fica, ó. Faz agora tal. Pera lá. O que é tal? O tal é assim. Aí você está fazendo assim. Aí agora faz tal outro. Mas qual que é tal outro? Desconcentra. Quebra o fluxo de aprendizagem. Primeiro ensina. Só movimento. Pou, 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 pou. Você faz isso daqui rapidão. O cachorro já sabe isso. Pou, pou, pou. Pela fase mecânica. Depois você ensina o verbo. Aí sim você pode falar em desobediência. Por quê? Se meu cachorro já sabe tudo isso. E eu dei o comando e ele não fez. Aí sim ele está desobedecendo. Situação comum. Tem outro cachorro latindo, 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 latindo. O cachorro da pessoa já sabe responder pelo colar. Já sabe responder pelo verbo. E sabe que vai ser cobrado. Aí a pessoa fala, por exemplo, aqui. Eu vou falar em outro idioma. Zitz. Aí o cachorro não obedece. Aí zitz. Não obedece de novo. Ele já sabe que ele vai ser cobrado. A pessoa começa a cobrar aqui para sentar. E o cachorro não quer sentar de jeito nenhum. Porque ele não quer obedecer a pessoa. Aí sim ele está batendo o pé. Não vou obedecer porque eu quero matar aquele outro cachorro. Aí sim a desobediência. Aí sim a gente vai começar a corrigir esse cão. Quando ele desobedecer. Ou, por exemplo, o cachorro está aqui. Sem a pessoa liberar. Lá na rua o cachorro sai do junto. Sai do senta. Sai do deita. Aí é desobediência. Porque o cachorro já sabe. Ele passou pelas fases que deveria. Até chegar na verbal. 50% faz indutiva com ração. 50% faz mecânica com cobrança. Você junta uma coisa que ele já gosta de fazer. E obriga ele a fazer aquilo dali. E você tem aquela pizza completa. Do 100% da obediência do cão. Não feito isso, não existe obediência. Porque é você consertando o painel do meu avião. Se você não fez o curso para aprender a ser mecânico de avião. E você não fez a prática. O conhecimento. Todo aquele saber. Mas a obrigação, a necessidade de fazer. Não tem como eu falar que você não está obedecendo. Que você não quis fazer. Você pode ter feito um curso mecânico. Virtualmente. Sei lá se isso existe. Para mecânico de avião. Se você não colocou a mão na massa. Não foi para a prática. Você não vai saber consertar o meu avião. Então não adianta. Não adianta também eu querer te obrigar a consertar o avião. Não adianta eu querer obrigar o cão a fazer uma coisa. Porque ele está supostamente teimando. Se ele não aprendeu. Então cachorro desobediente existe? Sim. Mas quando é que esse cão está desobedecendo? Quando ele já sabe fazer. E você só ensinar pela ração. É no máximo 50% do processo. Você não ensinou seu cão a fazer. Tanto é que a pessoa nunca reclama de cão desobediente. Quando o cachorro já aprendeu. Porque ele sabe que ele é só mudar uma coisa ou outra no treino. Corrigir o cachorro quando tenta ir lá. Sair daqui. Fazer tal coisa. E ele não está tão preocupado assim. Que o cachorro obedece ou não. Porque ele já sabe como conserta aquilo. Só fala em desobediência. Quem não sabe ensinar o cão. Aí para justificar o fato de que. Ele não foi atrás de aprender. Não fez um curso chamado liderança canina. E é aqui que o meu curso vai te ajudar. A ter um cão mais obediente e controlado. Não vai ter como. Vai ficar falando. Não, meu cachorro não obedece. Meu cachorro não dá valor. Eu falo fora. Ele não sai. E tem um trilhão de comandos só aqui no meu canal. Mentira. Não tem tanto comando não. Mas tem muitos comandos aqui. Em que eu te ensino como você pode educar seu cachorro. Junto. Senta. Deita. Mide. Aqui. Vem. Tem tudo isso. Só aqui no meu canal. Gratuitamente. Você já tem. Mais todos os conteúdos diários que eu produzo no meu Instagram. Arroba com o funcional. E mais todos os outros conteúdos também. Que eu produzo em podcast. E no site. E por aí vai. O que falta é você praticar essa informação. E fazer o seu cão entender ela. Só para a gente finalizar. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos lá para o mid. Fica. Vamos ver aqui se ele faz aquele mid. Não. Mid não. O up. Que ele não tinha feito direito. Com a ração possivelmente ele vai fazer. Vamos ver aqui. Up. Isso. Aí. É bonitinho demais. Como que eu queria transferir isso daqui para a fase mecânica. Só a título de curiosidade. Fase verbal no caso. Repetição. Eu não fiz repetições suficientes. Às vezes você começou a ensinar seu cachorro que esse daqui é o senta. Olha. Ele confundiu ali. Isso. Mas você não fez repetição suficiente. Às vezes você não sabe nem por que eu estou falando isso para ele. Que você não sabe nem o que é o marcador. E tem vídeo aqui no canal também falando sobre o marcador. Se você não marca o comportamento do seu cachorro. Você está lascada. Eu vou falar bem a verdade. Para conseguir ensinar alguma coisa para esse cão. Mas no geral é fácil. Vamos fazer aqui. Mid. Marche. Deita. Back. Deita. Lado. Ele não sabe sair daqui para o lado. Ele confunde. Até isso tem que ser ensinado. Eu vou ter que tirar minha perna aqui. Para eu dar o comando de novo. Ora. Lado. Confundiu. É desobediência. Não. É confusão. Porque ele estava fazendo isso daqui agora há pouco. E olha como ele trava aqui. Vai. Agora a gente fecha aqui. Ele vai pegar o processo direitinho. Ora. Lado. 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 Deita. Deita. Vai. Isso. Aí. Tudo macio. Uma farejada aqui na grama. Deixa eu esparramar mais. Então basicamente isso. Espero que você tenha entendido. Espero que você não ouse mais dizer que seu cão é teimoso. É desobediente. Porque no final das contas. Possivelmente é você que está teimando. Insistindo em cobrar. É uma coisa que ele não sabe. Se você não é inscrito no meu canal ainda. Considere se inscrever. Sendo que foi útil. Se não foi útil. Não precisa se inscrever. Não precisa nem deixar o like. Agora se foi útil. Ajuda a gente a ser útil para mais pessoas. Que o YouTube divulga mais nosso canal. Deixando o like. Deixe seu comentário aí. O que você achou. Se está certo ou eu falei tudo errado. Ou se você gostou ou não. Que vídeo que você quer. Deixe sua sugestão. Comente alguma coisa aí. Para eu ficar sabendo o que você achou. No mais. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.